Oi meu povo lindo do meu canal da Rainha da Galinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós Como é que tá você nessa quinta-feira também? Meu nome é Natália... Ah, já me apresentei, já? Nini Meu nome é Natália Preta Zão, sou da cidade de Gandu, Bahia Meu canal Rainha da Galinha, mais um vídeo para o nosso canal Vamos almoçar, olha Pé de Galinha, tá? Ó, é o giló Pirão e arroz Chega, 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 chega de mostrar, né? Vamos almoçar Obrigado, Senhor, por esse almoço, que me faça muito bem Na minha casa e na de vocês também, que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia de vocês Olha, e esse aqui é o moilambão, tá? Fiz um moilambãozinho hoje aqui Vou jogar aqui Né? Porque minha norinha tá aqui também comigo almoçando É, a gente é assim, pega firme e forte Givaldo tá ali Martigando, vocês já sabem que Givaldo não é de dar muito papo Né? Então vamos almoçar Peraí Oi, meu povo lindo, vamos almoçar? Vamos almoçar, pessoal Pé de Galinha Coxa Verdura Quiaba, quiabo de ló Pirão E o moilambão, ó Vocês gostam? Então vamos, né? Vamos almoçar, pessoal Vou jogar aqui um pouquinho, ó Bem pouquinho mesmo, sabe? Daquele jeito Gente, tá uma delícia Olha Eu vou estar na pegada Vem almoçar comigo Não esquecendo de ir lá no canal da Rainha da Galinha Se inscrever Comentar Compartilhar E deixar seu like Tá bom? Beijo E esse é meu almoço de hoje Convido a vocês a almoçar comigo Né? Mas é o arrozinho aqui, dá Ó Hum Ó o pezinho de galinha Hum Ó gostosura Vamos almoçar, vem Esse vídeo vai estar completo lá, tá bom? Beijo Hum Boa, pessoal Comer Hum Ai Nem sei Vou pôr aqui Tá? Depois vocês não estão aí falando Que eu estou botando o pé de galinha em qualquer lugar Isso é minha sobra, viu? Bota mais, Márcia O Jefferson tomou o chá? Tomou Dormiu? Ele não estava no resultado, não Eu tô me pedindo primeiro que ele Foi? O Jefferson O cheiro, gente Estamos sem energia desde madrugada Quem me segue lá no Instagram Já sabe Desde madrugada Que eu tô nessa pegada aí Gabriel chegou da faculdade Foi colocar o ventilador Pra rodar e travou Aí fez bum E até agora a Coelho não chegou ainda Pra consertar a nossa luz Nem sei que hora Eles vão chegar Gente, essa comida tá divina Ó E esse pirão E os amantes de pirão aí? Tô com o meu pirão? Quem não tinha Qualquer pouquinho assim já encheu Ai, gente, minha comida Confesso que passou Meus pés de galinha Quase sumiu Estadinho O povo fala assim Porque senão eu não tô Hum É porque tá gostoso Uma delícia, gente Ai Ai, meu Deus Meu irmão Edson Lá de São Paulo Tava me dizendo Também, minha irmã Você é rainha da galinha O galo tem que acordar, né? Eu disse É, minha irmã Você é Parceiraço mesmo Viu, meu irmão? Gente, desde ontem Porque aqui tá frio, viu? Ai Frio, frio, frio mesmo Lá fez frio, mas? Fez Aí é que a gente dorme cedo, né? Acho que não vai dar domingo Meu Deus É mesmo? Quando eu dormi cedo Eu peguei E Fico esperando Gabriel chegar É isso mesmo Nove horas Ô Gil O Gil O Gil tá Tá ocupada Ô delícia Pois é, pessoal Seja bem-vindo Todos que chegaram Esta noite Graças a Deus Obrigada 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 Cada um de vocês Tá chegando, tá? Tem pessoas que engolem tudo, né? Os dedinhos Será que é coelho? Uhum Tá sentindo cheio da galinha Pois é, pessoal Continue se inscrevendo Dando like Hoje eu ia mandar beijo pra vocês Mas Não deu A minha cunhada A minha cunhada ali é Barril E eu tô com sono Eu não consegui dormir de noite Não consegui dormir Dar-me deitadinha Pra sair Eu vou comer um pirão hoje Quem gosta de gilói, né, galera? Eu gosto Eu amo Beijo aí pra minha Querida Recife Tem muita galerinha lá Minha Muito inscrito lá Pernambuco Goiás, Goiânia Ceará Todo mundo Junto, misturado Aqui com a Nath Né, Nath, né? Rainha da galinha A comida é boa Que lembra os dedos Hum Un Hum 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 Gente, quem tá lá no WhatsApp Vê lá que hora eu postei o vídeo De madrugada Sério Ó, limpei o prato, tá vendo? Obrigado pelo carinho de vocês Mais um vídeo para o canal Desculpa aí, agora a gente já é 6.356 Muito obrigada você que chegou de ontem pra cá 20 e tantas pessoas, tá? Tô amando o vídeo de ontem As visualizações tá ótimas As mensagens, o joinha Nossa, mano do céu, gente Obrigada, sou grata Adeus E é você que tá chegando Que tá assistindo o vídeo até o final Graças a Deus A redução, ó Maravilhosa Tô feliz Que eu acho que eu fiquei tão feliz Quando eu vi o resultado assim Ontem Meia noite do meu vídeo Do nosso vídeo Que eu acho que eu fiquei mais sem dormir Porque disso Que eu fiquei assim Meu Deus Que coisa boa A redução tá ótima Ótima Aumentou até as horas Nossa Gente, vocês É o que eu falo A mídia sobe A mídia desce, né? Não é assim que fala Que globo sobe O globo desce E é assim Vocês quando querem Vocês botam pro cama É assim É É assim E ó Gratidão Beijo Fica com Deus Até amanhã No próximo vídeo Em nome de Jesus Essa luz vai chegar Viu? E amanhã Eu mando beijo Tá bom? Beijo aí Pro meus inscritos aí Do Instagram Da Rainha da Galinha Tamo junto Colado Misturado Que nem cachaça Com limão Tá? Beijo, gente Tchau Tchau